É a lambadinha no safadão! Chão! Didizinho! Ei! Ei! E se eu te currar lá no meu barraco Tu vai ficar louca Louca de prazer O coroa vai comer Se você deitar na minha cama Eu vou te arrepiar O bora se entregar Que fogão não nego Também não arredo Bora, 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 bora O bora se entrosar O bora, 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 bora O bora se esfregar O bora, 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 bora Se acabar, neném E desse rádio rolar Ei! Garota viveu! O bora, 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 bora Gente, vai lá no meu barraco Tu vai ficar louca Louca de prazer O coroa vai comer Se você deitar na minha cama Eu vou te arrepiar O bora, bora, bora se entregar Que fogão não nego E também não arredo Bora, 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 bora O bora se entrosar O bora, 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 bora E bora se esfregar O bora, 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 bora Se acabar, neném E desse rádio rolar Vai, 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 vai Quem gostou, peluzinha pra cima e faz barulho E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.